O que é a Casa Sustentável? O que é a Casa Sustentável? Ou seja, fazer um bom planeamento, escolher bem as áreas, antes mais de tudo olhar para o jardim e pensar no que vamos fazer com ele. Ou seja, se vamos utilizá-lo para fazer uma zona de refeição, se vamos utilizar para colocar uma piscina, se vamos fazer uma horta, primeiro que tudo o ideal será que conseguimos fazer um planeamento do jardim e definir zonas. Por exemplo, se calhar não necessitamos ter um relevado tão grande, porque o relevado vai utilizar muitos recursos, como água, e se calhar se eventualmente reduzirmos para metade, logo aí metade dos recursos são menores e começamos por delimitar as zonas. Normalmente é assim que se começa. Sim, aproveitar mais o espaço que temos, porque podemos ter um jardim muito grande e aproveitamos só para as coisas que nos servem mais basicamente, uma piscina, uma zona de relax, mas pode ser para muito mais coisas. Exatamente, e depois de termos definido essas áreas, outra coisa importante é saber escolher as plantas, ou seja, o ideal será sempre escolher plantas nativas da zona, porquê? Porque essas plantas não requerem tantos recursos, porque se adaptam a qualquer tipo de solo, não precisam de tanta rega e aguentam a nossa temperatura. Ou seja, se formos pescar uma planta que seja originária de um clima tropical, acaba por ter que perder mais tempo com ela, temos de ter mais cuidados, temos de ter a preocupação se ela apanha a exposição que deve ou não. E, por exemplo, eu tenho aqui alguns exemplos de plantas que são nativas ou quase que já estão tão habituadas ao nosso clima, que não requerem tanta manutenção, ou seja, podemos sempre optar pelos arbustos, temos aqui estas, por exemplo, que são as xantolinas, ou seja, isto depois dá umas florezinhas amarelas, também dá para fazer infusões, também é bom, temos a utilidade das plantas que utilizamos para a nossa alimentação. Temos o tomilho, o tomilho também faz um arbusto e também não requer quase manutenção nenhuma. Temos o tomilho, existem depois também os rosmaninhos, os alecris. Tudo que podemos utilizar também na alimentação. Exatamente. Temos que utilizar as duas coisas. Fazemos aqui, faz o ambiente estético do jardim e podemos também consumir a nossa alimentação. e depois são plantas que não requerem solos muito ricos. Elas dão-se bem em qualquer tipo de solo, principalmente os nossos solos, que em Portugal são pobres, não é? Sim. Então aí vai logo evitar o facto de que temos que fazer uma fertilização excessiva. podemos utilizar o nosso próprio lixo, ou seja, fazemos uma compostagem e aplicar, porque elas não são muito exigentes nesse sentido. Sim. Por falar na compostagem, é sempre bom, e já que estamos numa ideia de sustentabilidade, utilizarmos uma caixa de compostagem para conseguirmos fazer o nosso próprio composto, para adubar as nossas plantas, e como são plantas que não requerem muito, pode ser assim, então poupamos já. No ambiente, porque não estamos a colocar mais adubos químicos, e estamos a poupar no ambiente, porque estamos a aproveitar os nossos restos. Por exemplo, os restos da poda, os restos da relva, quando cortamos, os restos das nossas cascas de fruta ou das hortícolas, conseguimos juntar. É só, temos assim mais ou menos um equilíbrio entre os verdes e os castanhos, os castanhos são as folhas secas ou os ramos linhosos das árvores, e vamos fazendo a mistura na nossa caixa. A caixa de compostagem, convém que seja arejada, pode ser, nós temos esta à venda, não é? Mas pode ser uma caixa de madeira, qualquer coisa assim, não tem que ser, tem que ter arejamento para ela conseguir fazer o composto. Sim, existe o tamanho acima, porque nós trouxemos assim uma das mais pequenas. Das mais pequenas, sim. Existem pelo menos três tamanhos. Exatamente. E depois, isto é uma coisa que vai ser demorada, ou seja, o composto orgânico não é uma coisa imediata, é uma coisa que vai durar alguns meses. E então, vamos sempre acrescentando, vamos arejando, vamos juntando água. Quando dizes composto orgânico, especifica-se lá por acaso mesmo esse composto orgânico, o que é que é? Ou do que é que é feito, digamos assim? O composto orgânico é basicamente os nutrientes das plantas, ou seja, é como se fosse a terra, por exemplo, da floresta, não é? Sim. Nós, quando vamos à floresta, sentimos aquela terra assim meio úmida, isso é um composto orgânico, não é? Praticamente é uma decompostagem que fazem na floresta, ou seja, aquilo vai caindo, vai se degradando, vai com a umidade e com a temperatura, e aquilo faz um composto orgânico, ou seja, basicamente é a terra. Exatamente, todos os factos biológicos depois entram ali em ação e... E tem lá a comidinha que elas precisam, portanto, é uma ideia que eu acho que deve ser pensada e que cada vez mais temos que pensar no futuro e o nosso lixo, temos que dar um novo uso ao nosso lixo. Sim, e é engraçado falar de plantas, porque às vezes quando se associa à sustentabilidade é logo as coisas mais básicas, ou poupar a água, ou utilizar o lixo e depois, também com plantas, também dá para ser sustentável. Sim, sim, é muito interessante, sim. É porque o que a natureza, a gente está sempre a dar, nós voltamos a dar, ela volta a dar, e então, assim, faz uma sustentabilidade de tudo. Exatamente, sim. Estas plantinhas também são boas porque se chamam os insetos, ou seja, se chamam toda a vida animal ao nosso redor e algumas acabam por nos proteger, porque evitam como haja moscas, mosquitos, então a escolha às vezes também passa muito por isso. Por exemplo, posso dar um exemplo do manjerico que agora está na moda, porque estamos na parte dos santos. O manjerico afasta mosquitos e moscas, depois temos, também é o ideal para se plantar junto de uma zona de refeição, por exemplo, ou de uma churrasqueira. Temos a citronela também que afasta os mosquitos. Por exemplo, os cravos, os cravos também têm uma particularidade muito interessante, porque afastam as formigas. Também é interessante como plantarmos este tipo de plantas. E há algo natural, lá está, não se tem que recorrer logo a coisas químicas, digamos assim, para afastar os bichos. Quando temos coisas tão naturais é que nos dão franches para esta mãe. Eles não eliminam no completo, mas grande parte é evitável e pronto. E então é uma maneira de conseguirmos ter aqui os dois, a balança aqui nos dois pontos. Sim, equilibrada, exatamente. Exatamente, que conseguimos aproveitar as plantas para fazer a beleza do jardim e depois temos também, para além de comer algumas que dá para pôr na comida, também nos protegem contra algumas pragas. Aqui mais, também gostaria de falar muito sobre as suculentas, que também é uma planta de baixo, também não utiliza muitos recursos. Existem uma série delas, a variedade é imensa. Sim, tem. Dá para fazer coleção, dá para fazer jardins maravilhosos com elas e elas não têm qualquer tipo de cuidado, têm o tipo de cuidado como qualquer outra planta, não é? Mas não é necessário perder muito tempo com elas, basta escolher um bom sol. E depois regá-las eventualmente e deixá-las que elas próprias conseguem estar sem grande manutenção. Sem grande manutenção. Sim. Normalmente as plantas também aconselhamos, por exemplo, quando se vai plantar ou plantamos em canteiros ou em vasos de barro, vasos de barro porquê? O plástico também não faz mal, mas se estamos numa questão de sustentabilidade, o ideal será utilizar o barro porque o barro também acaba por ter mais vantagens a nível do plástico. Porquê? Porque o barro é um material poroso, ou seja, se nós temos tendência a regar muito, ele vai libertando alguma das águas, ou seja, nunca vai morrer afogada, enquanto o plástico não. Ao contrário, se tivermos o esquecimento, o plástico neste caso seria melhor, mas... Sim, há sempre os benefícios, os prós e os contras, mas em termos de sustentabilidade o barro ganha pontos aí. Sim, sim. Aqui, só ter atenção que às vezes o barro ao fim dos anos, da rega e da adubação, acaba por ficar branco, isto são os sais que estão presentes nos adubos e na água, que vão se acumulando. Ao fim dos anos é sempre bom trocar e depois podemos, depois de trocarmos os vasos, podemos partir e fazer uma gravilha. E ao fazer uma gravilha, também conseguimos transformar coisas no nosso jardim. Fazer uma gravilha, podemos colocar um solo, em vez de termos tudo com relva, podemos ter um canto com os pedaços do barro, ou então escolhermos com gravilhas. Existem uma série de gravilhas no mercado. São as pedras decorativas, digamos assim. Chamadas pedras decorativas, onde conseguimos fazer caminhos. Mais a decoração do jardim com coisas, assim, com pedras decorativas. Em vez de termos só a típica relva, conseguimos fazer aqui uns espaços diferentes, às vezes mesmo só para... É no fundo, usar a imaginação, às vezes. Se quisermos ter um sítio onde nos vamos sentar, onde a cadeira está fixa, podemos pôr eventualmente uma gravilha, porque na relva acaba por ser mais difícil cortar e às vezes ali partes não são regadas. E então é uma boa solução utilizarmos a gravilha. Sim. Mais coisas importantes a nível de plantas. Para além de elas chamarem os nossos amiguinhos insetos, não é? Porque acho que às vezes as pessoas até associam a uma coisa negativa, porque se chamam insetos e bichos e, meu Deus, não vamos... Mas às vezes... Mas é uma coisa boa, sim. É, olha, por exemplo, as abelhas são essenciais e quanto mais floridos nós tivemos no nosso jardim, mais chamam as abelhas. Borboletas. E depois existe uma... A joaninha, por exemplo. A joaninha é considerada um predador. Tem um nome tão fofinho, mas é um predador. E são tão fofinhas e são predadoras. Mas elas comem os polgões. Certas pragas que nos dão nas nossas plantas, elas ajudam a combatê-las. E então, para além de termos as plantinhas que chamam, mas se não tivermos joaninhas suficientes, ou se a nossa praga for muito intensa, ou tivemos uma cultura, por exemplo, se tivermos uma horta onde a nossa cultura está sempre a ser atacada por o insetos, o ideal será... Ou podemos comprar as joaninhas, é verdade. As joaninhas compram-se. Mandamos vir e depois de ter aquelas condições todas que elas gostam, tipo um jardim florido, conseguimos lhe ter uma casinha, é verdade. Uma casinha para as joaninhas. E criamos assim um ambiente perfeito para elas. E então elas vão nos ajudar no combate das pragas. E têm uma casa e tudo, portanto. Pois é, é um hotel. Melhores condições. É um hotel. Depois existem, para além das joaninhas, existem os nematlos, que são os bichinhos que se metem nas raízes. E existem outro tipo de chamadas lutas biológicas, que é com insetos a combater contra outros insetos. Ou seja, nada muito mais. E é deixar a natureza, no fundo, funcionar por elas. Funcionar, sim. Porque nós, nos últimos anos, utilizamos muitos pesticidas e estamos a dar cabo do nosso sistema, porque os inseticidas acabam, às vezes, por matar os bons e os maus. Exatamente, sim. E pôs ali essa falha. Portanto, acho que quando vamos fazer um jardim, se pensamos que queremos que seja sustentável, aplicamos este tipo de técnicas biológicas. Certo. Sim. Eu acho que sim. Sim, porque é interessante, lá está, porque este estigma todo, se chegam insetos e nós temos logo que os matar, há formas de os afastar, formas biológicas, formas naturais de os afastar, nem precisa de matar quase nada. Nós não precisamos de matar nada, podemos conviver com eles. E até podemos dar condições, como as casas das joaninhas. Sim. Outras coisas também são boas para chamar a nossa natureza, ou o nosso meio ambiente, para junto da nossa casa. É, por exemplo, fazer um lago, fazer um canal com água, por isso vai dar aquilo que eles precisam, ou mesmo passarinhos a todos os insetos águas, faz parte do ambiente deles. Então, criamos ali um bem-estar. Para além de baixar a temperatura também, nos dias de calor, se tivermos ali uma fonezinha, aquilo reduz ali uns graus. Ou seja, acaba por ser muito mais confortável o nosso jardim. Bom, tirando isto, falamos também da casca de pinheiro, que é um ótimo recurso para ser utilizado, por exemplo, nas caldeiras, das árvores, nos canteiros. Porquê? Porque evita a evaporação da água e evita também o crescimento das infestantes. Ou seja, não temos que andar lá a puxar as decócoras, a tirar as ervas daninhas. Exatamente. Também é um excelente aliado nesse sentido. Depois, podemos falar agora da rega. Na questão da rega, existem milhares de formas de rega. Inúmeras mesmo. Inúmeras. O ideal será, nós conseguimos utilizar a água da chuva. Conseguimos, através das escaleiras, dirigir aquilo para um depósito de água, onde acumulamos a água e podemos utilizar essa água na rega. Será assim a parte, a melhor, mais sustentável que... A forma mais, sim, de reutilizar o recurso que o universo nos dá, não é? E que nós tomamos muitas vezes por garantido e às vezes não é bem assim. Nós podemos utilizar a água do depósito, podemos ligar um sistema de rega gota a gota. Sim. Se quisermos um de rega da expressão, já teríamos que ligar uma bomba para dar pressão às expressores, senão elas não levantam. Mas agora, se tivermos um sistema de gota a gota, podemos ligar diretamente o programador ao depósito e depois fazer a ligação com tubos gotejadores ou com micro expressão também dá. Existem uns programadores. Este é de torneira. Este era porque, no caso, tiveram uma torneira. Sim. E depois existem estes que são de depósito. Que é muito interessante. Que é muito interessante. Sim. Porque ele funciona com um chupador. Mete-se dentro do depósito. Ou seja, este é enriscado na torneira, esse funciona como um depósito. E é muito interessante porque ele puxa a água e... E liberta para a rega, digamos assim. Este precisa sempre de uma torneira. Este precisa sempre de estar ligado a uma torneira. Sim. E depois aí conseguimos controlar a quantidade de água que gastamos. Exatamente. E o programador é bom porque não requer... Lá está, como o próprio nome indica, programa. Logo, nós não temos que estar no sítio, no local. Temos que programar. E ele lá faz a rega. Podemos ir de férias e deixar a rega a fazer. Que ele lá dispare e faça o seu trabalho. Exatamente, exatamente. Mais coisas. Outras coisas também interessantes para se falar. O sistema de iluminação. Também podemos optar sempre por um sistema de luz solar. Não se precisa de estar ligado à corrente. Aí poupamos na eletricidade. E aproveitamos o que o sol nos dá. E a energia. E então ele liga e desliga. Consoante a passagem das pessoas. Ou não. Ou então desliga quando é de noite ou quando é de dia. Desliga quando é de dia. Sim. O mais óbvio que nos diz da luz solar. Mas voltando à rega só aqui, para explicar também lá em casa, porque é que associas mais a rega gota a gota à parte sustentável? Porque com a gota a gota consigo aproveitar o máximo da água. Ou seja, os gotejadores são colocados junto à raiz das plantas. Ou seja, temos aqui uns gotejadores. Os gotejadores, sim. São estas pezinhas assim. Mesmo junto ao pezinho da planta. E ela está a debitar aquela quantidade de água que eu quero junto à raiz. Ou seja, ela vai absorver toda aquela água. Não vai existir desperdício. Daí ser o mais sustentável. Efetivamente, uma rega de expressão também é controlada. Mas existe sempre o facto da evaporação e da libertação de água. E a água não ser completamente aproveitada. Exatamente. E, por exemplo, a gota a gota é muito usada porque quando temos, imagina, muitos vasos juntos. Até podemos fazer uma rega gota a gota e dividir para cada vaso. Exatamente. E depois ali programar o que é que queremos que regue mais. Isso é a magia da rega gota a gota. É verdade, é verdade. Sim, sim. Agora, a nível... Depois também podemos, eventualmente, se quisermos assim avançar mais um bocadinho, para criar a nossa própria horta. Não é? E aí também conseguimos arranjar um... Se tivermos espaço para arranjarmos um cantinho no jardim, também podemos avançar com isto. Também já conseguimos fazer as nossas próprias hortícolas. Ou seja, e já temos para nós e para a nossa família. Em vez de irmos comprar, podemos também depois avançar mais para a frente com isso. Sim. Como é que acaba por ser uma ideia de sustentabilidade. Exatamente, porque no fundo é isso. É mostrar que podemos criar um jardim que seja sustentável com as coisas mais básicas que nós temos e que às vezes nem é tão óbvio que é sustentável, mas é. Na verdade é. Por exemplo, é como o caso das plantas. As pessoas, imagina, não associam as plantas a algo muito sustentável. É porque não requer tanta manutenção. Por exemplo, a rega gota a gota. Nós pomos e não requer assim tanta manutenção. E aí podemos fazer um jardim mais diversificado e melhor para o ambiente, digamos assim. Sim. Eu acho que isso é fundamental. É como a compostagem. Muita gente opta logo pelo químico. Podemos fazer coisas orgânicas. Se calhar tem a desvantagem de não é logo imediato. Pois. Tens noção de quanto tempo é que demora? Mais ou menos uns seis meses. O ideal será nós, quando estivermos a fazer a compostagem, cortar tudo aos bocadinhos pequenos. Porquê? Porque a decomposição será sempre muito mais rápida. Porque se nós colocarmos lá, por exemplo, troncos, estamos a fazer a poda e o tronco é muito grande e colocarmos, ele vai demorar mais tempo. Portanto, aí vai atrasar o nosso composto. Se cortarmos mais pequenino, ele vai ser mais rápido. Depois também há dicas, por exemplo, que podemos colocar um bocado mais de substrato, já deste substrato, já que já vem misturado. Ele também vai ativar um bocadinho mais a questão das bactérias, dos micro-organismos a trabalhar. Também é uma dica para acelerar, mas nunca iremos acelerar muito. Claro. Porque é sempre um processo demorado. É um processo biológico, digamos assim. Pois, não é assim uma coisa que de um dia para o outro tenhamos ali o composto. E depois existe também, no mercado, já os fertilizantes biológicos. Também poderíamos utilizar, também é uma opção, se tivermos, se houver a necessidade já urgente de adubar, sim, existe essa parte do biológico, já é livre de químicos. Sim. Conseguimos fertilizar. Eu ia-te perguntar, era isso mesmo, do substrato para utilizar na compostagem. Portanto, recomendas mais esse, porque já tem... Sim, o universal, sim. Não há necessidade de ser nada despersonal. É só mesmo para adicionar ali mais algumas bactérias ou micro-organismos para aquilo avançar. E também temos que perceber que o composto tem que cheirar sempre assim a terra molhada. Nunca... Mas, dos verdes e dos castanhos, dos verdes e dos castanhos, pôr a água e remexer e deixar atuar num sítio à sombra, que vai ficar um bocadinho resguardado e pronto, e deixar respirar. O ideal será deixar respirar para aquilo também ativar mais depressa. Sim. E é só colocar de água todos os dias? Tem alguma regularidade? Vais vendo... Não é só sentirmos se o composto está, quando mexemos, está úmido. Convém que ele esteja sempre úmido. É colocarmos lá a mão e percebermos se está. Não pode estar muito, mas também não pode... Tem que estar ali naquela... É a balança equilibrada, lá está. É mais ou menos isso, sim. Sim. Porque, lá está, era o que nós estávamos a dizer no início. Num jardim muito grande, pode-se aproveitar muita coisa, não é? Pode-se ter, sim, a piscina e o conjunto relax, que é a churrasqueira, que é o mais tradicional que se vê, mas também pode ter um combustor, plantas que nos dê... E afasta insetos e nos dê alimento e que seja bom para o ambiente, a rega pode ser muita coisa. Isso é muito interessante e também é parte dos fertilizantes biológicos e tudo mais. E a ideia é pensarmos naquilo que queremos. Quando começamos a fazer, ter as coisas planeadas. Planear zonas, planear o que é que queremos fazer, como é que queremos fazer para conseguirmos instalar logo a rega, para percebermos se temos espaço para pôr um depósito de água ou se calhar nem precisamos, porque imagino que tem um poço e tem água abundante e não precisa de um depósito de água, mas... Exato, porque depois cada caso é um caso. É um caso, não é? Mas o ideal será mesmo planear. Termos ideia daquilo que queremos fazer e depois, a partir daí, existem milhares de alternativas para se fazer um jardim sustentável. Posta só pensarmos. Sim, e é depois ter um bocadinho a imaginação. Por exemplo, até aquilo do barro que tu estavas a falar, que depois podemos utilizar para pedras decorativas. Mesmo no barro existem inúmeras formas de vasos de barro, porque as pessoas às vezes associam, ok, não há tanta diversidade como nos plásticos. Há vasos grandes, pequeninos, floreiras, grandes e pequenas. E é perceber o sítio onde a gente os quer colocar. Se é um sítio para ficar fixo, podemos investir num vaso grande. Exatamente. E se agora for para mudar, se calhar, uns vasos mais pequeninos, porque não são tão móveis, não se consegue mexer com tanta facilidade, porque são pesados. Também é importante, por exemplo, se houver vento, também se calhar colocar um vaso maior e mais pesado, que é para as plantas não tombarem. Também a questão do vento, também se quisermos, existem... Podemos aproveitar as plantas também, não é? Exatamente. E conseguimos fazer barreiras com as plantas, por exemplo, com as buganvilhas, que crescem com as eras, que também são trepadeiras e conseguem fazer uma barreira. Às vezes queremos um sítio com sombra. Também, ao invés de estarmos a investir numa coisa pesada ou artificial, podemos aproveitar as plantas e fazer, por exemplo, umas videiras, não é? Conseguimos fazer a sombra com as videiras e temos as uvas e temos sombra. E, sei lá, existem uma série de panópolis, de coisas que podemos fazer com as plantas e sem gastar dinheiro e aproveitar aquilo que a natureza nos dá. Exatamente. E isso, sabes que é também o que a sustentabilidade mais foca, não é? É de nós... A natureza dá-nos tanto e nós também temos que retribuir um bocadinho. O que tu estavas a dizer de a sombra, por exemplo, há quem aposte logo em pérgolas ou sombras ou assim e podemos utilizar simplesmente o que a natureza nos dá e isso é que é a sustentabilidade, é tentar fazer aqui um ciclo de não gastar demais ou perceber aquilo que nos dá, mas o que nós podemos dar também depois. Porque estas coisas parecem que são pouco, não é? Nós estamos a fazer, somos só nós a fazer, mas não, isto depois, se formos muitos a fazer, tem um impacto realmente diferenciador e aí temos que perceber a nossa posição perante o meio ambiente. Exatamente. E mesmo quando falas da rega, aquilo de aproveitarmos a água da chuva, não precisamos de ter rega sem ser, por exemplo, simplesmente aproveitar a água da chuva, não tem que se instalar no sistema de rega e gastar ainda mais água do que... Não tem que ligar uma torneira, às vezes podemos só utilizar essa água que nos é dada gratuitamente. E eu acho que tudo aquilo que nós também estamos a referir parte muito da planeação que tu estavas a fazer e de fazer o planeamento e de perceber onde é que podemos pôr o quê e o que é que podemos aproveitar. Acho que quase estudar a nossa própria casa, se tu quiser. É isso, é. Mas é mesmo, a pessoa tem que perder tempo e perceber o que é que se quer fazer mesmo com aquele espaço que temos e tirar o máximo partido das coisas. E mesmo com a casca de pinheiro, que é algo que às vezes as pessoas só utilizam, imagina, mesmo decorativo nem percebem que aquilo tem vantagens tão grandes e vantagens mais sustentáveis. O que nós podemos utilizar é que fica, vá bonito se quiseres, na parte decorativa é como as plantas, nós pomos muitas plantas, porquê? Porque é decorativo, mas está a ajudar o ambiente também. E podemos utilizar as plantas para além do facto de elas serem decorativas, não é? Ou seja, dar-nos o fruto à planta, ou seja, ela dá-nos mais do que só a própria estética, apesar da estética ser validíssima, não é? Mas ela dá-nos mais, conseguimos aproveitar mais coisas sobre isso. Sim. Imagina, imagina, mesmo aquela questão, lá está aí, eu volto a reforçar muito do que não é preciso utilizar químicos para afastar o que quer que seja de insetos, digamos assim, nós vemos logo como algo negativo e algo mau, mas depois se dermos à própria natureza, ao ciclo natural dela e biológico, acaba por ser muito melhor, digamos assim. Portanto, mais ou menos para fazer um resumo, tu dirias que o primeiro ponto fulcral é planear, é planear, ver tudo aquilo que podemos fazer e depois ver se dá para instalar o sistema de rega, as plantas que podemos... Escolher as plantas também é muito essencial, lá está pela tal coisa dela terem plantas da região que não necessitam de grandes trabalhos, porque elas próprias vão se adaptar ao meio ambiente e só precisamos de as regar e mais nada. E aí eu acho que esse também é um ponto muito importante, a escolha das plantas e depois usufruir do jardim, que é por isso que a gente tem o jardim, é para nos fazermos sentir bem e estarmos em contacto com a natureza. Exatamente, porque o bom de ter um jardim é isso mesmo, é podermos ter um ar livre sim, uma piscina fantástica para usufruir, mas também estar em contacto com a natureza, não é? Sim, sim, e não achar que o jardim é um trabalho extra, é ter prazer depois de olhar para o jardim e sentir-se bem, sentir-se confortável. Sim, e se tivermos ainda por cima um jardim que ajude o ambiente, ainda nos sentimos, quando fazemos e vemos realmente aquilo tudo a dar frutos, então aí podemos ainda sentir-nos melhor. Eu estou só ali a olhar para aquele artigo, porque foi um que nós falámos da rega, mas não falámos deste especificamente. Eu acho, quer explicar só o que é que é isto mesmo? Sim, isto normalmente é utilizado nos vasos quando se vai de férias, não é? Porque quando está de férias não temos ninguém que vá lá nos regar as plantas e isto é uma opção muito prática. Isto porquê? Porque isto é cerâmico, tem as mesmas vantagens que tem o vaso, não é? Isto absorve a água, ou seja, e a água é colocada com uma garrafa por cima, ou seja, colocamos isto na terra, espetado na terra. Deixa-me lá só tirar aqui. Sim, para mostrar-lhe lá para cá. Ou seja, espetamos e depois pomos uma garrafa daquelas garrafas de pet, de água virada ao contrário, fazemos um furinho, que é para entrar o ar, e depois ele vai durar pelo menos aí, ele diz que faz 10 centilitros por 24 horas, se calhar nos 15 dias podemos ir de férias descansados que a nossa plantinha está a receber água. É uma boa ideia, normalmente utilizada para quem vai de férias, mas também não é muito estético ver o plástico nas plantas. Não, mas sim, mas é uma boa ideia, porque acho que a principal questão, quem vai de férias e tem plantas é, oh meu Deus, e agora vou ter que ir, toda a gente vai ter que ir à minha casa ver e regar as plantas, e pode ser só com rega e com programador. Sim, sim, temos assim, com a garrafa e também existe, também temos à venda um com um fiozinho que dá para pôr num depósito, conseguimos pôr um balde, não é, e pomos lá a mangueirinha e ele vai chupando a água do balde, que assim ainda dá para mais dias. Um balde, por exemplo, com a água da chuva e voltamos ao ciclo. Que antes, previamente, já recuperámos a água e depois utilizamos. E lá está, eu acho que isto é muito, se as pessoas associarem a um ciclo que é criado e vai-se criando e vai-se cada vez menos usar o plástico, digamos assim, que é tão, tão mal, por exemplo, nós temos ferramentas de mão que não têm plástico, por exemplo, mas que não precisamos usar plástico para as ferramentas de mão, o que é bom, porque assim já estamos a ajudar um bocadinho mais o ambiente. Sim, também é importante, lá está a escolha, a nossa escolha, o nosso planeamento e perceber aquilo que realmente queremos, não aquilo não cairmos, às vezes, ao mais barato. Ou mais óbvio. Ou pensarmos sempre na sustentabilidade daquele artigo, quando vamos comprar alguma coisa. É bastante importante, também parece que é uma coisa pequena, não é, porque há milhares de soluções, mas se pensarmos, se calhar aquilo estamos a ajudar bastante. Exato, eu acho que é mesmo isso, no ato da compra nós temos essa consciência, percebes? Esse planeamento de, ok, vamos fazer assim, se calhar, em vez de levarmos esta ferramenta de mão, que é a que eu levo sempre há anos e funciona, se calhar optamos por esta, faz exatamente a mesma coisa, não tem tanto plástico. Mas é de outro material, exatamente. Exatamente, e era o que tu estavas a dizer, que eu acho que é importante reforçar, com pequenos gestos, nós conseguimos mesmo fazer a diferença. Eu acho que se formos todos juntos a fazer pequenos gestos, dá uma grande diferença. Dá uma grande diferença. Dorme-se um grande gesto. Eu acho que, olha, acho que esclarecemos aqui muitas coisas de que é possível, sim, realmente criar um jardim que seja sustentável, que não seja só as coisas básicas quando pensamos em casa de vamos poupar água ali ou vamos poupar eletricidade. O jardim também é, tem já a sua natureza, mas também é bom porque dá para criar tudo sustentável. E também gasta bastantes recursos. Nós é que não damos conta, mas gasta bastantes recursos e alguns jardins até podem danificar alguma parte do nosso meio ambiente. O uso excessivo de pesticidas, o uso excessivo de adubos químicos, e se mais cedo ou mais tarde vai ter umas proporções não muito boas. Exatamente. Então temos que ter essa consciência de quanto estamos a utilizar. Às vezes dizem, ah, isso é só um bocadinho, mas não, um bocadinho todas as vezes acaba por ter algum impacto. Sim, e é bom para nós porque quase que nos dá logo frutos e o resultado está logo ali a longo prazo para a natureza. Porque ele vai acumulando ali tudo aquilo que não foi utilizado pela planta e vai ficar lá e vai-se acumular e depois vai-se tornar um problema. Exatamente. Olha, obrigada, acho que esclareceste mesmo quem está lá em casa, foste fantástica. Obrigada, obrigada pela tua presença e por teres aceito o nosso convite. Enquanto assim, obrigada por nos ter acompanhado. Fico connosco, ainda temos mais iniciativas e dos dias da casa sustentável. Portanto, fico connosco, já sabe. Está tudo disponível, vai ficar tudo disponível no nosso canal do YouTube. Também pode assistir nas nossas redes sociais. Portanto, fico connosco e obrigada. 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 Legenda Adriana Zanotto